Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado, bem-vindos à Inova Segunda-feira. É um bom dia para todo mundo, são 9h04 da manhã, dia 6 de fevereiro de 2023, e eu começo com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu envio isso, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de sexta-feira, um fechamento negativo, de baixo volume, mais da atenção toda, muito guiado pelas falas do governo, que são desencontradas em grande parte negativas, mas nada que de fato faça com que eu veja uma mudança de para onde deveríamos estar indo. Passando aos acontecimentos, o PMI, composto do Brasil, subindo mês a mês de 49,1 para 49,9 em janeiro, o que é positivo, aumenta, uma melhoria leve na economia, o de serviços em 50,7 versus 51 em dezembro, então janeiro com uma leve redução, muito mais apoiado pela questão industrial. Ainda assim expansivo o de serviços. O payroll americano, geração de vagas em 517 mil versus 185, bem acima do esperado, bem surpreendente para todo o mercado americano, forte geração de empregos, veja aí como justamente a confirmação de que a gente não tem propriamente desenhado aí uma recessão nos Estados Unidos, o desemprego vai a 3,4% mais baixo desde 1969, o que não deveria gerar nenhum vínculo de ar e a situação é parecida com década de 70, nem nada disso, mas é pura e simplesmente a última marcação nesse nível em 69. A Oi, sob risco de intervenção da Anatel, está aí rebaixada para D na nota de crédito da S&P, o que significa default, o que significa a probabilidade alta de falência, não que isso queira dizer que a empresa vai falir, mas é justamente a classificação padrão da S&P, colocando ela numa situação ainda mais precária. A Americanas negociando, negando na verdade a negociação da hortifruti natural da terra para a venda, para possível levantada de capital, o que eles disseram que não está acontecendo e afastando alguns diretores para poder continuar a apuração do rombo, acho que é saudável esse movimento. CVC com reservas confirmadas crescendo 14% no quarto trimestre versus o mesmo período no passado, da B3 com queda no volume negociado em janeiro versus o janeiro do mesmo período do ano passado, isso e queda de 16% justamente por esse risco mais agressivo, desse momento de percepção na verdade de risco, das pessoas verem o mercado de uma forma muito mais tensa e terem justamente preferência por outros ativos que não os de renda variável. Ativos que eu estou observando mais de perto, basicamente a manutenção da mesma coisa, a gente teve movimentos da semana ontem, então não tem por que expandir muito aqui, mas basicamente Multilaser e Zemp que eu vejo com preço descabido, extremamente descontado e descansado da realidade. Lembrando sempre, não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo para tirar dúvidas, esse tipo de coisa e também vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como maior detalhe, hoje de noite a gente tem live das 8 às 10 da noite, onde eu justamente vou tirar tudo que é dúvida possível de vocês, um beijo para todo mundo, um bom dia e a gente tem uma semana cheia, essa semana vai ser carregada com vários resultados e análise e por aí vai. Valeu galera, beijão!